E aí galera, beleza? Eu sou o Donet Wanderer e sim, finalmente hoje chegou o dia em que eu vou gravar um vídeo que vocês tanto pediram, comentaram tantas vezes, mas hoje está aí minha coleção de mangás do Naruto, meu Deus, é muita coisa. Agora vocês saem porque eu enrolei tanto pra mostrar isso aqui, né? Mano, tem muito mangá aqui. Caramba, eu nem sei como é que eu vou começar aqui a mostrar essas coisas, depois mostrar tudo capinha. Esse vídeo vai ficar enorme, tem três pilhas aqui, nem deu pra colocar na mesa inteira que não ia caber, né? Primeiro de tudo, antes que você pergunte aonde eu comprei, quanto que eu paguei, calma, que eu vou explicar, depois eu vou mostrar a capinha dos mangás. Assim como eu fiz com o vídeo dos mangás do Dragon Ball e do Cavaleiros do Zodíaco, que tem link aqui na descrição. E também tem uma playlist só de mangá também, que eu já abri vários mangás do Naruto em um box e tal, então se você quiser ver, tem uma playlist só de mangá aqui. E bom, os primeiros mangás aqui, do Naruto, volume 1 até o 23, foi eu que comprei na época que saiu mesmo, que eu comecei a assistir Naruto, me interessei e tal. E aí eu comecei a colecionar, só que nesse meio tempo eu parei, porque eu sou um idiota. E depois de muito tempo eu voltei a colecionar, aí eu consegui achar aqui do 24 até o 36, eu achei no bairro da Liberdade aqui em São Paulo. Tava tudo lacrado, então ainda tá novinho, ó, você pode ver que eu sempre cuidei bem dos meus mangás, ó, a lombadinha deles. Tão quase todas ok. E o resto aí eu fui correndo atrás, porque isso foi na época que lançou o 72 do Naruto. Aí eu vi puta merda, eu pensei assim, né, puta merda, Naruto acabou, né, vou correr atrás antes que fique difícil, né. Aí eu comecei a correr em sebo e tal, procurar. Aí a partir desses outros aqui, uns eu achei em sebo, outros eu comprei de amigo, e por aí foi. Uns também eu comprei fechado, e aí eu consegui completar a coleção. Também tem aqui os guias do Naruto, que eu fiz vídeo do primeiro e do terceiro, aí no canal. Tem aqui também Naruto 1, o Gold, e o Naruto 15 Gold também que eu achei no sebo, eu paguei metade do preço. E aqui também tem um pouquinho do Naruto Pocket, tem alguns aqui, o 27, que vem com aquele pôster maroto. Ah, e você não sabe qual pôster que é? É esse aqui, ó, esse pôster maroto aqui que tá colado na minha geladeira, bem bonitão, ele vem dobrado em três aí. Aí como eu tinha dois, eu recortei aqui com estilete bem retinho ali, e fica aí muito louco. Ah, isso aqui você sabe de onde é, né. Mas bom, chega de enrolação, e vamos ver logo aqui como é que estão essas capas que, mano, tem muita coisa pra mostrar, hein. Meu amigo, nem sei como que eu vou fazer aqui, vou tentar arrumar o esquema aqui, mas já volto. Bom, mas chega de enrolação, e vamos logo à parte onde eu mostro aqui as capas dos mangás. Enquanto isso, fiquem com umas músicas bem legais. Música Música Tchau. 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 Mano, essa história é show de bola. Emocionante.